Bom dia, bom dia meu povo, começando aqui mais um dia de trabalho Hoje o caminhão tá carregado, tem muita geladeira Tô com seis geladeiras ali, frigobar, fogão, rabo de passar, guarda-roupa aqui Disposição que te entrega também, e essas coisinhas miúdas aqui Começando o dia Tô aqui no centro de Boa Vista Hoje o dia claro, começando o dia Isso aqui é a Rua Coronel Mota Vou me entregar aqui numa casa aqui do lado Aqui é a Rua Coronel Mota, no centro de Boa Vista É isso aí, fiquem por aqui, se inscrevam no canal Que hoje tem entrega, nossa geladeira Aqui quem não tem geladeira aqui em Boa Vista, pena Porque aqui é quente, vamos começar aqui a fazer as entregas aqui do dia a dia Valeu, um abraço Finalizei a entrega aqui da Rua Coronel Mota, no centro de Boa Vista Vou levar ali pra Rua Presidente Dutra, aqui na Aparecida A Rua Coronel Mota, no centro da Rua Coronel Mota, no centro da Rua Coronel Mota, no centro de Boa Vista Jornel Mota, no centro da Rua Coronel Mota, no centro da Rua Coronel Mota, no centro da Rua Coronel Mota, na multiples που é muito Guy . 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 Santa Tereza, tem duas entregas no Santa Tereza, tem no Paranã, no Paranã, Silvio Leite, tem uma no Jardim Equatorial, duas no Jardim Equatorial, vou finalizar lá no Jardim Equatorial, tem as entregas, sai mais ou menos com 12, 13 nota, já sai com mercadoria pra pegar em loja, a gente também pega mercadoria em loja pra ter mercadoria do mostruário que é vendido também, eu já peguei, agora eu vou fazer as entregas, também dura bastante, não vou dizer que está quente, porque é vindo cedo, o forno ele é ligado aqui em Boa Vista, na temperatura máxima mais ou menos 10 horas da manhã, o forno começa a ser aquecido na temperatura máxima, essa aqui é a avenida, a avenida que tem que ser, se não me engano, se não me engano, a avenida que tem que ser, o fore approachal, você tem que estar do, se não me engano, o que você tem que ser, uma ref siihen que é, Essa aqui é a avenida de um cilindro pop-cheque, que confundiu para o outro. A avenida de um cilindro pop-cheque, que não é a parecida. A avenida de um cilindro pop-cheque, que não é a parecida. Mais precisamente aqui na avenida presidente duplo. Depois eu vou pegar mais uma geradeira. Já se vim com muita geradeira. O sistema estava pegando flúor em boa vista. Ontem mesmo foi muito quente. Muito, muito quente. Um das dez horas que se quentou muito. E daí quando você variação a carne, você vai lá plantando a graça do ar. Pra queimar, aí você fica ali perto ali. Passando a carne, você fica tirando o corpo. Quando você sentia aquele vapor quente, vamos ver nada desse jeito aqui. Só que não tinha um monte de coroa ali. Quando você sentia aquele vapor batendo o corpo. E quente você... Não tem o que fazer não, tem só que entrar e ver. Mas pro corpo aqui o caminhão não tem central, é só o ventre que entra pra poder amenizar. Esse é um pouco de lascada. O meu visto é um lugar louco esse prazer, ele ficou brilhado só lá. Apenas o pensador também, o que é um lugar de energia. E aqui olha o vechão. Vamos lá, vamos lá aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, está. Se mostrar algum dia vai errar, a estrela aqui no apartamento, mais um telegrafia, cheguei, é isso ai, muito obrigado, tenha um bom dia, Deus abençoe, deixa o like aqui para fortalecer o canal, um vídeo, até o próximo vídeo meus amigos, fiquem aí que estamos apenas começando o dia, vou dar muito aqui pelas tardes, valeu, um abraço.